Você, às vezes, tem que saber pressionar e saber ser pressionado. Perceba que, em vários momentos, os companheiros do Michael Jordan, eles falam assim, o Michael pressionava a gente no treino. O Michael gritava com a gente, xingava a gente. Aí, um dos caras fala assim, isso foi sensacional para mim. Porque eu evoluí, que foi Steve Kerr. Ele é técnico do Golden State. Exatamente. Ele falou, eu evoluí por causa dessa pressão que o Michael fazia nisso. Mas ele entendeu o que o Michael estava fazendo. Então, essa questão da racionalização da pressão é importante. Vou falar, por exemplo, a minha mãe. Ela tinha uma reação tão negativa quando eu era reprovado e aquilo me fazia mal. Mas não é que ela estava fazendo por mal. Ela não sabia lidar com a minha frustração. Então, ela piorava a minha situação. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a não contar para ela. Nem que eu ia fazer prova e nem que o resultado negativo veio. Porque eu sabia que esse é um elemento de pressão que não me ajudava. Então, por isso que eu falei lá no início. Eu sei se a Carol vai lembrar. Ter seletivo. No mais amplo sentido que esse tema possa ter. Então, se você souber ser seletivo, inclusive com a pressão, e certa feita, não sei se o Bruninho vai lembrar, estávamos em Fortaleza, a gente falou sobre adrenalina. Como, às vezes, a gente é piciada adrenalina. Às vezes, nem só o APC, mas a adrenalina em si. O Bruninho foi uma das pessoas que me salvou nessa época. Então, assim, essa questão da adrenalina, ela é importante, mas também pode ser extremamente prejudicial. Porque isso pode te jogar num ciclo que você não consegue sair. Então, Carol, fui perfeita na sua colocação. Eu agiro integralmente com o que você falou. Mas eu acho que o concurseiro tem que racionalizar, entender o que ele é, como ele funciona, qual a sua própria dinâmica, e saber trazer esses elementos para si próprio.